Com as lideranças de Dr. Joás Meira, Dr. Elvi Cardoso e 40 pré-candidatos a vereador representando bairros, povoados, estudantes, artistas, profissionais liberais, lideranças religiosas, professores e mulheres, o PSB se reuniu para reafirmar o seu compromisso com uma cidade cada vez mais próspera e em sintonia com a luta do seu povo. Nós fazemos parte dessa história. Parabéns, conquista! PSB, um novo caminho para a nossa cidade.